Durante a pré-campanha e a campanha, me inspirei com a passagem bíblica do João 8, 32. E conhecei a verdade e a verdade da liberdade. A verdade é a nossa eleição. Quando assumi, tomei consciência das dificuldades que é administrar o nosso país, não por problemas externos, mas por ingerências internas. Muitos queriam que eu tomasse medidas drásticas atrás. Passei a contar outra passagem bíblica que dizia, por falta de conhecimento, o meu povo mereceu. Sofri muito ao longo desses últimos dois anos e oito meses. Vocês também sofreram, por equação da pandemia, em especial no ano passado, muitos de vocês sentiram o peso do que seria uma ditadura no Brasil. Alguns governadores e prefeitos simplesmente ignoraram dispositivos funcionais com os incistos do artigo 5º da Constituição. Muitos foram obrigados a ficar em casa. Vocês perderam o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a ir ao campo e outra igreja para fazer a sua oração. Parbalidade eles cometeram. Imaginem um desses ocupando a minha cadeira, o que não corria a nossa população. Creio que o momento chegou. Vocês sentiram? Vocês sentiram o gosto amado do autoritarismo. Vocês passaram a paralisar. Há um lugar mais importante do que a vida de vocês, que é a sua liberdade. Muitas vezes vocês me ouviram dizer que jogava dentro das próprias linhas da Constituição. Muitos de vocês, repito, queriam o que a gente quiser diferente. Eu vou falar agora o que é ser diferente. A partir desse momento, o Poder Executivo-General, juntamente com seus 23 ministros, nós não mais aceitaremos. Nós, não mais aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do Poder, passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação, ou qualquer sentença, que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder encodra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada população da república.